Bom, para continuar falando sobre a concessão da CEDAI, a companhia de água e esgoto do Rio de Janeiro, nós convidamos para conversar comigo, com a Elisa, com a André Jankavski, o economista fundador da Interbê Consultoria, Cláudio Fristak. Cláudio, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor nos dissesse em linhas gerais para a gente começar a nossa entrevista. Por que a concessão da CEDAI vai ser importante para o morador do Rio de Janeiro? Ela vai conseguir ampliar, num espaço de tempo relativamente curto, o tratamento de esgoto, que não chega a 60% da população fluminense, como o André Jankavski nos lembrou agora há pouquinho. E, pelo menos, oferecer aquela água que a gente aprendeu na escola, não deve ter cheiro, não deve ter cor e não deve ter gosto também, Cláudio. Bom dia. Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um leilão extremamente importante. Do ponto de vista do bem-estar das famílias cariocas, fluminenses, é o leilão mais importante que nós tivemos desde sempre, na realidade. E a razão é uma razão relativamente simples. O novo marco de saneamento, que foi aprovado, sancionado, etc., ele exige a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. A atual CEDAI não tem nenhuma condição de fazer isso. Uma conta muito rápida mostra que demoraria 140 anos para a atual CEDAI universalizar os serviços. Sem falar em termos de qualidade, simplesmente em termos de quantidade. Ou seja, cobertura universal de água e esgoto. Então, essa privatização dos serviços de abastecimento, dos serviços de distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto, é fundamental para que a população carioca, fluminense, possa ter os serviços efetivos, coisas, vou dizer assim, do século passado ou retrasado, enfim, nos próximos anos e certamente até 2033. Então, isso eu acho que é a razão básica do seguinte. A CEDAI atual demonstrou que não tem condições de universalizar. A lei exige e estamos mais do que na hora de fazer esse trabalho, quer dizer, enfim, de avançar nesse leilão. E realmente, enfim, obstáculos que se imponham a esse leilão são obstáculos ao bem-estar das famílias aqui do Rio de Janeiro, da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Claudio, a gente tem aqui André Diancaves, que é o nosso analista de economia da casa. Eu vou compartilhar a palavra com ele, mas antes eu quero emendar aqui uma pergunta em cima do que o senhor acabou de dizer. Não existe dúvida quanto à saúde pública, né? Isso nem está em discussão, porque qualquer ser humano precisa ter acesso a uma água potável, uma água boa, reflete no meio ambiente, reflete nos gastos da saúde pública também, porque você dá mais saúde para a população, menos pessoas procuram os hospitais, reflete em mortalidade infantil e tudo isso. Mas no que reflete ao dinheiro da população, e até para esclarecer para quem está assistindo, uma nova empresa administrando tudo isso pode significar um custo a mais para a população do estado do Rio de Janeiro para pagar pelo serviço? Na realidade, exatamente o oposto. Eu acho que isso também é um pouquinho de falta, talvez, de compreensão. Se o leilão tivesse sido executado três anos atrás, na realidade nós temos duas décadas atrasadas, mas vamos lá, três anos atrás, as tarifas atuais seriam 14% menores. Porque, na realidade, uma das exigências do leilão é que, em termos reais, as tarifas fiquem estabilizadas. As tarifas da CEDAI não são baixas, exatamente o oposto. E mais, a tarifa social da CEDAI cobre apenas 0,5% dos domicílios. O leilão vai exigir que essa tarifa social chegue a 5% dos domicílios. Então, do ponto de vista não apenas da cobertura, mas do ponto de vista também de tarifas, de quanto o consumidor vai desembolsar, vai haver uma diferença muito grande. Alguém podia perguntar, mas, um momentinho, mas que milagre é esse? Não há milagre, é um problema de eficiência. A CEDAI, como empresa atual, atual CEDAI, ela é uma empresa que não é eficiente, ela é muito ineficiente. O salário médio e complementos dos seus funcionários tendem a ser entre duas e meia e três vezes superiores o equivalente ao setor privado. Então, você gasta muito com os funcionários, nada contra os funcionários, enfim, mas, na verdade, você gasta muito com os funcionários e gasta relativamente pouco com os investimentos. Os investimentos nos últimos anos colapsaram. E essa é a razão. Enfim, ou seja, respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, não, exatamente o oposto, os consumidores vão também se beneficiar do ponto de vista das tarifas. Bom, foste claríssimo, obrigada. Jan Kavski, por favor. Claudio, bom dia. Eu queria falar um pouquinho de todas as liminares, de todas as pressões em cima do leilão de hoje, que vai acontecer, até segundo o ministro de Infraestrutura, mas o quanto que toda essa confusão toda que a gente viu na Alerj pode afetar a questão de segurança jurídica, não só para esse leilão de hoje, mas também para futuros leilões, ainda mais de saneamento básico, que é tão importante aqui para o desenvolvimento do Brasil. Olha, André, isso é uma excelente pergunta no seguinte sentido. Um dos problemas que nós temos aqui no país para atrair investimentos, principalmente investimentos dessa natureza, de médio e longo prazo, é o grau elevado ainda de insegurança jurídica. É um problema complexo. Enfim, isso não vem dos dois últimos três anos, isso vem de algumas décadas, na realidade. e decisões como nós temos tido, as decisões que foram, enfim, a decisão da Alerj, digamos, o decreto legislativo, e como foi falado aqui anteriormente pelo ministro, não faz muito sentido, porque, na realidade, o poder concedente é dos municípios. A Assembleia não teria por que se miscuir nessa questão. Isso, obviamente, aumenta o grau de insegurança jurídica. Eu acho que nós temos que fazer um esforço no nosso país, enfim, aí é um esforço coletivo, da sociedade, do judiciário, do legislativo, mas também do executivo, para reduzir o grau de insegurança jurídica. Essas decisões, muitas decisões, são estapafúrdias, são decisões, inclusive, incompreensíveis à luz do direito. Nós tivemos sorte, nesse caso aqui da CEDAI, que o ministro Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tomou a si, digamos assim, até certo ponto, enfim, reduzir o grau de insegurança jurídica e assegurar que o leilão vá acontecer. Então, estamos todos nós esperando que esse leilão, hoje, às 14 horas, na B3, na Bolsa de Valores, da Bovespa, aconteça e seja muito bem sucedido. Isso daí para o bem-estar das famílias aqui, cariocas e fluminenses. Claudio Fristak, economista, fundador da Inter-B Consultoria, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, Claudio, e até uma próxima. Até a próxima, obrigado pela oportunidade, então. Bom dia, boa sexta-feira para o senhor.